Realmente tô sentindo saudade Do seu cheiro e do seu mau humor Sua amiga tá falando a verdade Mas eu acho que ela não te contou Contou quem? Que eu bebo, eu sofro e choro Quando escuto o seu nome Isso me consome Já não sou mais o mesmo assunto Teu sorriso muda tudo E eu juro É só isso que eu tenho pra dizer Por isso que eu não paro de beber E a razão de cada gole é você É só isso que eu tenho pra dizer Por isso que eu não paro de beber E a razão de cada gole é você Quem mandou eu te perder Quem mandou eu te perder Mais uma vez Que eu bebo, eu sofro e choro Quando escuto o seu nome Isso me consome Já não sou mais o mesmo Eu assumo Teu sorriso muda tudo E eu... Como é que é aí, hein? É só isso que eu tenho pra dizer Por isso que eu não paro de beber E a razão de cada gole é você É só isso que eu tenho pra dizer É só isso que eu tenho pra dizer Por isso que eu não paro de beber Qual é a razão de cada gole é você Quem mandou eu te perder Realmente tô sentindo saudade Eita Bom demais